Queridos amigos, irmãos, certos veículos de comunicação vivem da polêmica, de baixo nível. Parecem trabalhar a serviço da mentira, infelizmente. Fala-se na mídia, por exemplo, que o Papa, emérito, Bento XVI, defendeu o uso dos preservativos, que lhe encobertou casos de pedofilia, que falou sem saber a respeito dos nativos latino-americanos, que vive isolado do mundo, que criou novos dogmas. Enfim, é uma infinidade de grosserias para difamar a Igreja e isso exige esclarecimentos. Nós, católicos, precisamos conhecer a verdade para não nos deixar enganar e também para ajudarem a esclarecer quem já foi enganado ou ter dúvidas a respeito do que houve falar sobre a Igreja e sobre o Papa. As críticas cada vez mais ácidas nestes últimos tempos ao Papa, as críticas nos meios de comunicação, certamente visaram desacreditar a Igreja, referenciar o seguro neste caos em que vivemos. Tomamos aqui só um exemplo. A Igreja afirma e é acompanhada por bons cientistas que só a castidade é capaz de frear a escalada da IDS. Castidade significa abstenção de relações sexuais para solteiros e fidelidade recíproca dos casados. É preciso perguntar o quanto isso incomoda a consciência dos que pensam apenas em sair, curtir, ficar, ter relações fora do matrimônio nos dias de hoje. E mais, quanto isso não incomoda a chamada indústria dos preservativos, que muito lucra financeiramente com a venda de preservativos, remédios aos contaminados pelo vírus HIV ou promoção de caríssimas campanhas preservativas. Quantos comentários foram suscitados pela exemplar renúncia do Papa Bento XVI. Alguns o admiram por esta decisão evangélica e prudente que o confirma como homem muito inteligente, livre, sensato, sacrificado pela Igreja, fiel a Jesus Cristo. Outros o interpretam negativamente, taxando a renúncia como fuga da grande responsabilidade do papado, como sinal de não poder suportar as intrigas da cúria romana. Praticam suas mágicas, elucubrando sobre as origens possíveis do próximo Papa, europeu, africano ou talvez da América. Alguém desconcertado considerou esta decisão como infidelidade a Deus e mau exemplo para os sacerdotes e para os fiéis casados, como se fosse um convite a não sermos fiéis até o fim dos nossos compromissos. Alguns distantes dos fatos opinaram que Bento XVI deveria fazer o mesmo que João Paulo II, que mesmo muito idoso e doente, manifestou que não estava disposto a descer da cruz. Bento XVI não desce da cruz nem foge do trabalho. Sua decisão foi de assumir outra forma de cruz. É deixar de lado os holofotes e o primado universal para se dedicar à solidão, ao silêncio e à oração, só por amor e por respeito à igreja. Não é covardia, mas profunda maturidade humana e cristã. Ele não se sente indispensável. Com toda a humildade, diminuiu para que outros cresçam e percorram o mundo com toda mais saúde, pregando o Evangelho como Jesus nos ordenou. E o mais importante, independentemente das pessoas, já que todos nós somos passageiros. Acredito que de agora em diante, a maioria dos papas fará o mesmo, porque os tempos requerem um papa que esteja sempre em pleno vigor. Que o papa renuncie ao seu ministério não é inaudito nem é coisa sem sentido. É uma possibilidade prevista nas normas da igreja. Não foi uma fuga, nem uma irresponsabilidade, muito menos uma traição a Deus e à igreja. Foi um fato que já aconteceu outras vezes na história da igreja e ela seguiu em frente. Ela está seguindo em frente, pois não é uma empreitada apenas humana. Cristo afundou e colocou alguém em seu lugar, Pedro e seus sucessores, como cabeça suprema da igreja. Não colocou anjos, mas seres humanos, limitados e temporais. Sempre cumpriu a promessa de não abandonar a igreja em nenhuma circunstância. Ela é a sua obra, o seu corpo, que perdura através dos tempos e das pessoas. Ele a guia de forma invisível, mas real, por meio do Espírito Santo. Esta é a nossa fé, esta é a fé da igreja, que nos gloriamos de professar. Quem não tem esta fé, nunca compreenderá esta realidade. E mais uma coisa, o Papa não é Cristo, nem dono da igreja. É somente seu representante, seu vigário, seu servo, com a única missão de nos levar até Jesus e continuar a sua obra de salvação. Esta realidade misteriosa não é uma apropriação arbitrária, nem uma ambição de domínio. É um serviço. Somos servos inúteis, que tentam apenas cumprir a própria tarefa, não como dominadores, mas como simples servidores. Bento XVI foi um grande presente para a igreja e para o mundo. Quem ainda repete clichês negativos sobre a sua pessoa, não conhece a sua bondade, simplicidade, humildade, profundidade, e ao mesmo tempo a sua amabilidade para com quem, de algum modo, manteve contato com Ele. Em suas palavras, há uma grande espiritualidade bíblica, teológica, antropológica, litúrgica, pedagógica. A iluminação que Ele nos ofereceu é muito atual. E nem todos a entendem, nem todos a valorizam. Alguns ignorantes do que seja a nossa fé esperariam que o Papa e a Igreja se modernizassem, entendendo por isso um moldar-se aos critérios deste mundo. Que nem esperem. Essa é uma tentação que devemos rejeitar sempre. Quem quer que venha a ser o Papa eleito? Nossos critérios se arraiga no Evangelho, não em concessões aos gostos deste mundo hedonista, relativista e consumista. Ser cristão é nadar contra a corrente e ser fiel somente a Jesus. Não nos impressionemos com opiniões sem fundamento. A fé nos garante que Jesus é o Supremo Pastor e que o Espírito Santo assiste a sua Igreja. Oremos pelos cardeais eleitores e vivamos esses tempos com serenidade e esperança. A Igreja de Cristo segue adiante no meio de nuvens negras e tormentos com a luz da fé que nos aponta o caminho. e que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.